Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo pessoal Nesse vídeo aqui, vou estar mostrando que esse controle aqui com fio, certo? Que eu comprei do Aliexpress E eu comprei 3 unidades, certo? E veio duas aqui e uma aqui E pessoal, vou mostrar pra vocês aí Vou abrir ele aqui e vou falar pra vocês Se eu fui taxado, se eu não fui taxado, pessoal Eu já abri aqui pra adiantar, certo? Pessoal, tô gravando aqui com uma mão E pessoal, esse controle aqui, ó Eu já testei ele, certo? Mas eu vou testar aqui com vocês Ele tá funcionando certinho Lembrando que é com fio E pessoal, demorou uns 15 dias, mais ou menos Pra chegar aqui, tá bom? E graças a Deus, família Eu não fui taxado, certo? E eu vou estar deixando o linkzinho aqui do site Pra quem quiser comprar ele, certo? É... Só tá efetuando aí a compra, beleza? E olha como é que ele é Vou abrir ele aqui, família Ele veio assim, certo? Ele é um controle um pouco leve Porque ele não tem bateria Olha aqui, pessoal Ele não tem bateria Esse é o modelo dele, certo? E ele vem com o carregadorzinho aqui Eu vou ligar ele ali na energia Pra mostrar pra vocês Conectei ele aqui, pessoal Olha como é que ele é Ele é bonitão, certo? Olha aí Topzera Lembrando que ele não tem bateria, certo? Ele é só por cabo que ele funciona E eu até instalei aqui o teste Esse, família Pra testar o controle ali, certinho Funcionando todas as teclas Tudo bonitinho Muito bom, tá bom, pessoal? Reconhece aí tranquilamente No computador de vocês Só vocês conectarem aí Que já vai reconhecer, tá bom? E foi esse vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixa aquele likezão E, pessoal Vou deixar o link dele Aqui embaixo Na descrição, tá bom? Quem quiser comprar aí Certo? Só vocês colocar O lugar de vocês aí Que vai calcular o frete E quem puder comprar aí Pra ajudar o canal Tá bom, pessoal? Você que gosta do canal aí Dos vídeos do canal Que tá sempre assistindo Quem puder comprar aí Vai me ajudar bastante É isso aí Até o próximo vídeo Fui 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 Fui